Oi meninas, começamos mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje eu vou fazer a minha finalização atualizada, tá? Eu vou usar esse creme aqui, ó, de pentear da Calonline, rícino e queratina, reparação extrema, creme para pentear, brilho extremo, controle de frizz, ultra-desembarato, ele é 5 em 1, tá? Hidratação, nutrição, reconstrução e força, tá? Ele é para curvaturas 3ABC, 4ABC, tá bom? E depois é 10ml, tá meninas? Então, eu vou molhar meu cabelo, tá? Olha só como tá meu cabelo, hein? Então, eu vou molhar meu cabelo e vou começar, tá? A minha finalização atualizada pra você. Eu venci a transição capilar, eu não deixei meu cabelo naquele desfio, assim, sabe? É, liso, ele é assim. Eu escolhi logo cortar logo e tratando ele logo de uma vez. Então, vamos começar, então, com a finalização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho